Estou na Dini, uma das sócias da Tuk Tuk Mamamooki Brinquedos, e estamos aqui hoje para apresentar a Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis. A Tuk Tuk Mamamooki, além de trabalhar com brinquedos criativos, ela na realidade tem como objetivo proporcionar tudo o que possa trazer cultura para as crianças. E a Mostra do Cinema tem tudo a ver com isso. A Mostra do Cinema traz uma série de filmes diferenciados, leva a cultura para as crianças e sai um pouco só do filme que você vê no circuito comercial. Bom, a Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis acontece há 11 anos e sempre traz muitos filmes de bastante qualidade, tanto nacionais quanto internacionais para o público infantil, proporcionando não só para as pessoas individualmente, mas também para que as escolas possam trazer as crianças e ter acesso a esse tipo de cultura. Além de a gente estar com espaço infantil aqui dentro da Mostra do Cinema, a Tuk Tuk também apoia a vinda do Instituto Alana com o filme Criança Alma do Negócio, que propõe um debate junto a pais e educadores sobre a questão da publicidade dirigida ao público infantil nos dias de hoje. A MACHINE A MACHINE A MACHINE A MACHINE Tchau.